Será qualificada ela quem recusar Seguir receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeitar Bem conhecida a receita Quem não sem dores Aceita que tudo deve mudar Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatou nós Não me vejo na palavra Fêmea Alvo de caça Conformada É vítima Prefiro queimar O mapa atrasar De novo a estrada Ver cores nas cintas E a vida reinventar E o homem não me define Minha casa não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define E eu sou meu próprio lar Ela desatinou Desatou nós Vai viver só 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 Ela desatinou Meu próprio lar Muito bem 11 horas 38 minutos O que a gente escutou, Érica? Uma piadinha minha a gente escutou É, uma piadinha tu A gente escutou Triste e Louco com Francisco Alombre Muito bom, ótimo som A gente vai retornando então Com o Paralo 30, tema de hoje Pra quem pegou o programa no intervalo A gente tá falando sobre o setembro amarelo Falando sobre a questão do suicídio com o CRDH O Centro de Referência em Direitos Humanos Aqui nessa parceria com a gente Sempre na terceira Terça-feira de todo mês A gente faz esse programa Com o CRDH Hoje tá aqui conosco Tiago Costa Que é estagiário do CRDH Estudante de psicologia E tá trazendo esse tema aí Pra gente Vamos retornar ao nosso papo então A gente vinha falando no primeiro bloco Sobre o suicídio em geral Questões de como é que ele é abordado Como é que ele era visto em outros períodos Como é que é visto agora E falávamos sobre taxas Tu falasse no primeiro bloco da imprensa A questão de Ah, de um efeito manada De como abordar isso E aí eu tava Zapeando aqui pelo celular Procurando coisas E eu vi que foi lançado em 2016 Uma cartilha Pros profissionais de imprensa De como abordar isso, né Legal, interessante Porque tem maneira certa, né De como tratar Exatamente O governo então Ele tenta lançar Esse novo programa Pra tentar De alguma forma Tentar melhorar a informação Né Pras pessoas Eu acho que Isso é essencial mesmo Porque Nessa cartilha Até Tem um aspecto Que é Como a gente já falou No primeiro bloco Que é o efeito Werther, né E diz na cartilha O efeito Werther Pra as pessoas Terem o maior cuidado Na hora de passar informações Sim Porque Informações Falando do suicídio em si Geram mais Geram mais suicídios Pode geram A informação tem que ser Um pouco mais correta E um pouco mais filtrada Pra as pessoas Saberem que podem ser Mais assistidas A gente falou Do centro de valorização A vida Com o número 188 Que atende A população em geral Que é muito benéfico Esse E esse mês do setembro amarelo Ele vem como então Ele vem Porque Pensando assim Um mês só De campanha Ele é o suficiente Pra gente ver resultado Ou é o que a gente pode fazer No momento, né Mas Como é que vem Como é que chega Como é que a gente chega No setembro amarelo Enquanto ferramenta de prevenção Do suicídio É Eu acredito O setembro amarelo Então ele começa Em 1994, né Nos Estados Unidos Porque acontece Que tinha um menino Mike E o Mike Ele adorava carros Então ele Ele pega um carro velho Que era um Mustang E ele reforma o Mustang E ele ajudava toda a comunidade Todos os amigos Ele mexia com mecânica Ele tinha várias habilidades E o Mike faz Reforma todo o Mustang dele E pinta de amarelo Só que o Mike Passa por alguns problemas Alguns sofrimentos E nisso O Mike se suicida Então a partir daí A família do Mike Começa A distribuir panfletos Chamar a comunidade Para conversar sobre isso Que não era só o Mike Que passava por essa situação, né A partir daí Então começa o setembro Amarelo Muito por causa do Mustang do Mike E a situação do Mike A partir daí Começa em várias organizações Do mundo Tentarem começar a ver isso Porque tipo O suicídio é um tema Muito tabu Muito difícil De ser falado ainda, né Muitas pessoas acham Que é pecado E o preconceito Está muito envolvido, né Aquela questão A pessoa é covarde Que tira a própria vida A pessoa que desistiu Que não quis lutar Na real Não fez por onde Para poder se manter Tu tem esse estigma Esse pensamento incutido Na cabeça das pessoas É muito difícil As próprias famílias Essa família do Mike Foi um marco Porque ela saiu falando Sobre a situação Porque a maioria das famílias Não fala sobre isso Sim E a pessoa que tentou Faz uma tentativa de suicídio Fica com estigma Na família também Todo mundo cercando Todo mundo Não deixando a pessoa Mais viver Sobre aquele estigma Com medo Que aconteça de novo É sim um indicador Futuro Uma pessoa que fez Uma tentativa de suicídio Mas não quer dizer Que a vida dela Se resuma a isso Com certeza Porque o suicídio Geralmente as pessoas Que tentam E que depois relatam É que Elas querem Que o sofrimento pare Ou seja O sofrimento É tirar o sofrimento Da vida delas Só que Às vezes A única alternativa É tirar a própria vida Eu acho que é isso Que os psicoterapeutas Psiquiatras E a comunidade Em geral Tá tentando mostrar Pra ter uma abertura De novos caminhos Pra essas pessoas Elas poderem Ver outras situações Eu acho que é isso Que é o importante Nessas campanhas midiáticas Mostrar que Tu tem outros caminhos Pra fazer na tua vida Tua vida Às vezes não se resume Aquilo ali E tu possa Percorrer Outras estradas E como é que A gente deveria Abordar isso então A gente deveria Digo assim Nós população Tô te fazendo uma pergunta Como quem tá ouvindo aqui Leigo assim Porque é claro A gente não tem Eu não tenho capacidade De identificar realmente Uma pessoa que Tá passando por esse problema De maneira específica Como um profissional Da área teria Mas quais são as atitudes Que a gente Enquanto pessoas leigas Da comunidade Deveria ter Pra conseguir Fazer uma manutenção disso Ou baixar essa taxa No ano inteiro Não só durante o setembro Porque isso também É outra coisa engraçada A gente vê as pessoas Muito preocupadas em setembro Com o setembro amarelo E todo mundo Fá Beleza Eu vejo postando lá no facebook Que agora é redes sociais É a O que há Ah meu chat Aqui do facebook Tá aberto Se tu tiver um problema Vem conversar comigo Porque não sei o que Mas tá aberto só no setembro As pessoas parecem que Só se preocupam Quando há a campanha Quando a mídia Na verdade Tá dizendo Pra elas se preocuparem E tu não tens uma preocupação O resto do ano Com isso Como que a gente Deveria lidar com isso O professor doutor Neuri Bottega Ele fala muito sobre isso É um dos especialistas brasileiros Foi um dos caras Que começou a traduzir As cartilhas da ONU-ES Pro Brasil Pra tentar demonstrar Que isso é epidêmico Sim Tá acontecendo no mundo Tudo E acontece no Brasil E ele fala muito que A melhor coisa Pra uma pessoa Tentar fazer É uma escuta Mas uma escuta Com preocupação No sentido de tu Tentar te conectar Com a pessoa Sim Geralmente Tu tem que mais escutar Do que falar Essa que é a verdade Porque aquela pessoa Que tá em sofrimento Ela quer mais falar Sobre aquilo Sim Exato Aquilo que tá doendo Então Ele começa falando Sempre do aspecto Da escuta O ouvir Quanto mais tu conseguir Ouvir essa pessoa Melhor Se tu conseguir Conduzir A conversa Já é outro caminho Já é outro aspecto Ela conseguiu se abrir Nesse momento difícil Nessa situação difícil Então Começar a percorrer Esses caminhos E tem Um aspecto também Que é o risco Se tu conseguir Ver que tem um risco Muito grande Porque ele fala Que tem Tem alguns mitos Sobre isso Tipo As vezes tu perguntar Pra pessoa Já pensou em te matar? Já pensou em desistir da vida? A pessoa vai se matar Não Não é assim As vezes uma pergunta Uma pergunta com respeito Sobre essa situação Sim Pode fazer a pessoa pensar E dizer Ah Não é assim O que que se recomenda? Se tu por um acaso Tem uma conversa dessas Com um amigo Algum conhecido De alguma situação E tu viu isso Entra em contato Com alguma pessoa Algum familiar Algum psicólogo Psiquiatra Entra em contato Com alguém da comunidade Que esteja perto Que possa auxiliar Essa pessoa Nesse momento Que geralmente Não consegue ver Só vê o sofrimento Muito cravado Sim Na vida dela Com certeza Difícil né Acho que é complicado A gente identificar né E como tu falava No primeiro bloco O suicídio é muito decorrente De outros problemas Né Como tu disse Ah depressão Estresse né Entre tantas Ansiedade Entre tantas outras coisas A gente tinha que conseguir Na verdade É mudar a forma Que a gente vive Eu acho né Pra conseguir sanar Esses outros problemas Todos que vão Nos conduzindo né Pra Como é que tu falasse Multifatorial Isso Pro suicídio multifatorial E Na sociedade que a gente vive Hoje tá muito difícil Nossa Nossa Ansiedade mesmo É algo que tu Difícil tu achou Ele não tem Exatamente Eu consegui alguns dados A gente procurando isso Na internet E tu vê que tem Países em desenvolvimento Países de primeiro mundo Digamos assim Tem uma taxa de suicídio Muito alta né Tipo os Estados Unidos Não conseguiu Ele é Um dos países Que tá nos 17% Que não conseguiu Ou seja Eles tiveram Um aumento de 10,8% De suicídio A Coreia do Norte Teve um aumento De 108% Nossa É uma coisa assustadora Absurdo É A gente vê que É epidêmico mesmo E é muito por causa De momentos da tua vida E situações econômicas Tipo Eu tava olhando Na última A última pesquisa Eu vi uma matéria Sobre o Chile Porque Geralmente O suicídio É cometido por pessoas Acima de 65 anos Que tem decorrência da vida Viveu vários momentos Difíceis Às vezes tem sofrimento Por todas aquelas situações E No Chile Tava ocorrendo A situação de Cortarem os benefícios Benefícios sociais E aí Aumentou Acho que se não me engano 30% A morte de pessoas Acima de 65 anos Ou seja Tu tá vendo que O fator social Claro Tá acarretando Essas mortes Sim Imagina Pra alguém com mais de 65 anos Que daqui a pouco Já vai ter dificuldade De conseguir emprego novamente Tu perdeu o benefício social Tu realmente Tu não tem perspectiva na vida Exatamente Tu coloca numa situação De desespero Exatamente Não conseguir desbravar o futuro É um dos aspectos Mais importantes Ou seja Tu não conseguir ver O que tu vai conseguir fazer Na frente A gente passa por vários momentos Na vida Até como acadêmico A gente vai Vendo diversos fatores Tu vê Eu mesmo sou aqui de Rio Grande Mas tem pessoas que vêm de fora Largam suas vidas Suas famílias É um contexto Diferente É um contexto difícil De ser lidado Claro Com certeza Na universidade Como é que a gente vê isso Até pra gente abordar um pouco A questão do trabalho Do próprio CRDH E fazer aí A divulgação do serviço Novamente E falar Como é que vocês atuam Mas Como é que a gente vê na universidade Essa pressão E a própria universidade Como é que tu como estudante Vê a própria universidade Respondendo A esse momento de vida Que os estudantes Têm durante o período deles De graduação É Tipo A universidade Nós somos Acho que O campus daqui É 13 mil alunos Eu acho Se eu não me engano E nós temos Pouquíssimos profissionais De psicologia Na verdade Tu vê a praia Com pouquíssimos profissionais Acho que Dois ou três E o CAP Com quatro ou cinco Ou seja Jamais Tu vai conseguir Uma demanda muito grande Uma demanda muito grande Se eu não me engano Acho que é 5 mil alunos Que Decorrem pra cá Saindo de suas casas Pra tentar uma vida diferente Sim É difícil de dar conta De todo mundo Jamais Acho que a universidade Vai conseguir dar conta disso Nós temos alguns serviços Aqui em Rio Grande Como os CAPs Podem ser associados E o próprio CRDH Que a gente faz esse trabalho Nós temos psicólogos lá E Pra tentar Fazer alguma escuta De alguma forma Qualquer pessoa Pode acessar o nosso serviço A gente fica na Luiz Loré A 261 A gente fica num prédio Junto com a EMAG Que é o escritório Modelo de Assistência Jurídica Da FURG A gente tem advogados Assistentes sociais E a gente atende Não só a universidade Mas toda a população De Rio Grande Que precisar De alguma assistência De violação Dos seus direitos Ou precisar De algum encaminhamento Ou algo assim Pode nos contatar A gente está A partir da tarde Da 1h30 A 5h30 De segunda a sexta Sim A pessoa Só chegar Entra ali Vai lá participar Então Está sentindo algum problema Está precisando de um encaminhamento Vocês encaminham para um outro profissional Se a pessoa daqui a pouco Pode estar precisando de um médico De um psiquiatra De algum outro atendimento Mais especializado Vocês fazem esse encaminhamento Geralmente a gente tenta sempre encaminhar para um profissional Ou alguma instituição Que esteja fazendo esse tipo de trabalho Para não deixar a pessoa desassistida Porque a gente sabe Quando a pessoa vem Procurar ajuda principalmente nessa parte psicológica A gente sabe que às vezes É o seu último Seu último time Com certeza Então a gente tenta desbravar De alguma forma E tentar encaminhar para a rede Sim E se quiser A pessoa daqui a pouco só quer conversar Pode também Ir lá Para desabafar mesmo Botar para fora Botar um papo e tal Exatamente Como a gente tem psicóloga A gente pode marcar um horário E conversar E a gente mesmo faz Eu mesmo como estudante Eu faço acolhimento A gente faz triagem E pode conversar com qualquer pessoa E aí A psicóloga faz uma conversa mais especial Com maior toque Com maior carinho Ah legal, legal, legal Importante né E a gente vai 11h51 Estamos encaminhando para o final Não sei que dados tu queres trazer Para a gente começar Assim tipo Tem mais uns 4 minutinhos ainda Para a gente fazer aí 5 Eu acho que a gente podia falar um pouco Da situação Não só a situação mundial Mas a situação econômica Que acarreta o suicídio no Brasil né A gente vê que O abuso de álcool e outras drogas É um indicador Principalmente para a parte que fica De adolescentes e jovens adultos né Que a média brasileira Entre 15 e 29 anos É uma parte bem grande Que é atingida por isso E a gente vê que Geralmente também é uma parte Que está na universidade né Essa faixa etária E a gente espera que A gente está tentando fazer Novas situações Quinta-feira mesmo A gente teve espaço de expressão Na universidade Onde a gente tentou conversar sobre isso Falar sobre o suicídio Falar sobre o setema amarelo Falar sobre prevenção Porque Por alguns momentos Pensamentos rápidos Sobre morte Passam pela cabeça De toda pessoa Sim Pensamentos mais duradouros Que começam a ter Uma situação diferente E relatar um problema Fazer planos sobre isso Também já é um problema né Que a gente já Sinal vermelho Que a pessoa possa conversar Com alguém A gente está tentando abrir Mais espaço sobre isso Na universidade Para tentar atingir O maior número de pessoas Possíveis Sim Acho que é o primeiro caminho Quando tu fala Da questão econômica E a gente pensa Na forma como A sociedade que a gente tem Hoje se dá E a quantidade de problemas Que a gente tem Como ansiedade Depressão E por aí vai Aí vou fazer uma discussão Mais profunda aqui A nível De paralelo 30 Para a nossa pauta A gente tem que mudar O tipo de sociedade Que a gente tem Exato A forma de economia Que a gente desenvolve Exato Entendeu Porque vivendo nesse mundo rápido Que o capitalismo nos impõe Vivendo nessa velocidade Essa pressão Essa coisa do eu preciso adquirir Eu tenho que comprar Eu tenho que vencer Eu tenho que ser melhor Eu tenho que me qualificar Cara, é difícil É muita pressão É muito complicado Muito complicado A gente precisava De uma forma de vida De sociedade Que fosse um pouco mais sustentável E saudável Não é saudável A maneira como a gente vive Tu vê em todas as situações Os indivíduos estão sob pressão Exatamente E isso já gera ansiedade Aí depois tu vai ver Que mais tarde Por algum momento Tu começa a falhar Porque tu não vai segurar Tanta carga Pode te ocorrer depressões E fora o sofrimento Que tu vai te acarretando Ao longo da tua vida É, é bem complicado A sociedade Ela tem momentos históricos Perturbadores A gente vive momentos também De muito preconceito Só pra trazer um último dado A comunidade LGBT Dos homens trans Um estudo preventivo Nos Estados Unidos Declarou que 87% Dessa comunidade Pensa em suicídio Sim, sim Mas também Sabe? O preconceito social É muito forte Isso acarreta Em muitas coisas Sofre muita violência Exato Isso acaba tendo esse reflexo É complicado Tiago Te agradecer então A tua presença Obrigado Por ter vindo A gente bateu esse papo aqui Tenta conversar um pouquinho Ao mesmo tempo que tu falava Eu ficava pensando assim Agora eu não sei O que eu falo Porque não posso incorrer Principalmente no erro Que tu traz ali Das cartilhas De a gente daqui a pouco Falar da maneira errada E é sempre complicado Trazer isso na mídia Pra não causar mais males Do que bem Mas espero que a gente Tenha conseguido trazer Esse bate-papo Pra população Pra quem nos escuta Aqui no Paralelo 30 E que as pessoas Se interessem pelo tema Que se preocupem Como tu dissesse Com quem está próximo Com um amigo Com um parente Com alguém que tu perceba Que está daqui a pouco Precisando aí de ajuda E que as pessoas possam Tentar escutar um pouco Tentar participar um pouco mais Ou trazer essa ajuda Pra essas pessoas mais próximas Acho que a gente já consegue Fazer alguma coisa Não, é Queria agradecer É um prazer estar falando aqui Espero que a gente possa Ter cumprido mesmo Um papel social De tentar levar um pouco De informação Cuidado, né Para as pessoas terem Com certeza A gente sempre tenta Muito cuidado Para falar com esse tema Porque é um tema difícil Para a sociedade Mas ele tem que ser falado Porque ele está aqui A gente tem que demonstrar Alguns dados também Porque A gente precisa fazer algo E eu acho que A partir das conversas E a gente podendo Divulgar um pouco do trabalho Falar um pouco Que o CRDH Pode ajudar as pessoas Com certeza Que a gente tem O Centro de Valorização A Vida Que tem o número 188 Que qualquer pessoa Pode ligar É 24 horas Para uma conversa De alguma forma Tentar ajudar as pessoas Com certeza Muito obrigado Rafael Imagina A gente que agradece Aqui a tua participação E a disponibilidade do CRDH Em fazer essa parceria conosco A gente vai seguir Aqui no Paralelo Tentando manter Esse vínculo Essa preocupação E vamos ficar de olho No resto da programação Do Setembro Amarelo Também aí Para o município E para a FURC Conforme for acontecendo A gente vai divulgando Por aqui O que a gente escuta De saideira, Érica? Nós vamos escutar Caio Com Lineker Oh, que legal Muito bom Muito bom Adoro Então vamos lá São 156 A gente vai ficando por aqui Deixamos aqui vocês Escutando essa sonzeira A gente retorna amanhã Com mais Paralelo 30 Valeu Tchau, tchau Fá líder e pra mim Ajude ele a pensar Tchau, tchau Tchau Tchau